Caminha Longo 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 Pokémon, não sei quem é, mas vem aí se aproximando, enquanto você vê a parede verde sendo filmada, um lutador gigantesco, de capa vermelha, o nome dele vai aparecer aí na tela agora, é Muro, o rei dos monstros, time com ele, o gigante Muro, Muro, o rei dos monstros fazendo a sua estreia, ele que estava ali, parece uma cortina ali de banheiro, alguma coisa do tipo, mas Jimmy Coelho, Jimmy Coelho foi ao banheiro, estou vendo aqui agora, Muro vai fazendo aí a sua estreia, junto, aqui aos rings da fila, ele vai ali convexando com o Bazinga, o público local parece meio aturdido, meio surpreso com uma figura, com uma figura icônica, essa vez é uma estreia mesmo, a outra vez eu falei que era a estreia de Vini Darko, mas eu me enganei, mas essa sim é uma estreia amigo, essa sim é a estreia que vale, essa é a estreia que o povo queria, essa é a estreia que você queria, WW, enfim, WW, WW, não perca www.filpro.com.br, é o site da Phil, chegue lá, dê o seu recado, dê o seu joinha, como diria o meu amigo Jimmy Coelho, enfim, estamos enrolando aqui, vocês estão indo para a entrada do próximo lutador, ele que é o lutador favorito da galera zoeira, e aí vem ele, Arthur Zuin, o zoeiro, o zoinho, o zoesco, Arthur Zuin, retornando aos rings da Vilga, ele andando como um pinguim, veja isso, barba mal feita ali, a sua cueca preta aparecendo, é, e vem Arthur Zuin enfrentar o gigante estreante Muro, será que ele vai ser páreo para o gigante? Vamos acompanhando, vamos acompanhando, só há um modo de todos nós sabermos, inclusive os próprios lutadores, nós vamos esperar, esperar, e esperar... Então, você tem acompanhado a Copa, meu amigo Djokou? Eu não estou muito animado com a Copa, porque eu moro numa casa muito pequena, enfim, eu prefiro ficar jogando, jogando só as McDowards Raw, eu queria dizer, eu queria dizer, eu tenho um vergonha aleia de vocês, olha esse cara aqui, olha esse vestido ali, sei lá o que, você não tem vergonha não? Vergonha nós temos desta sua declaração, debochando dos narutas, dos otakus, em geral. Enfim, vamos ficar quietinhos e vamos ouvir as instruções de Joyguards. Vamos à quarta luta. É um combate simples, um contra um. O primeiro lutador, com 1,83m de altura, pesando noventa quilos, vem da freguesia, Arthur Sui! E o segundo lutador vem de Kroakland. Kroakland, traduzimos, Jacarafaguá. Ele tem 1,92m, tem 135 filhos, o rei dos monstros do mundo! Kroakland! Não sei onde fica isso, Jimmy! Mas enfim, é de onde vem aí o estreante rei dos monstros Muro! Muro, gigantescamente, gigantesco e monstruoso, né? A toque ele é o rei dos monstros! Porque eu tô na arte o zuinho, o zuinho da galera! O que é isso? 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 É o fluido, né rapaz? Eu vim treinando esse peixe todo o tempo. Gostei, gostei! Ésss! Tá valendo! Mesmo isso! Agora, o Muro vai ali encolhendo a barriga, vai tentando intimidar ali o zoeiro, o Zui, que vai pra cima! Olha o clinch! O clinch ali poderoso, a cueca aparecendo! Opa! Levou a pior ali, Zui, o zoeiro zoado! Levou a pior, mas vai tentar mais uma vez a nova investida! Galerinha toda ansiosa ali, mas... Arthur Vinh está cabreiro diante do gigante monstro! Muro! Veja que ele faz ali um desafio, ele faz ali uma nova contenda entre os dois! Mais uma vez o clinch! Zui mais uma vez leva a pior! Provavelmente não vai conseguir vencer ali a força de Muro! Sai do ring! Sai do ring! Vai pensar em uma nova estratégia! Reclama ali com o Juiz! O público não sabe bem o que pensar! Muro chama ele de volta! O Juin chama ele pra fora! Você vê aí um close! As espinhas do Juin! O Juin está aproveitando que o Muro é gigante! Então pra ele voltar pro ringue depois de descer é demorado! Então ele está aproveitando pra descansar lá fora! Tá com medinho o Juin! Verdade, é verdade! Ele com medo! O público, os lutadores observam ali a performance dos joelhos do Juin! Ele foi, rodou ali do lado de fora! Reclama com o Juiz! E assim, mais ou mais um blackout! A Phil não anda apagando as contas de luz! Você vê aí! Nós estamos com problemas técnicos! Mas devemos voltar muito em breve! Mas está demorando hoje hein! Hoje está demorando bastante! Voltamos! Voltamos! Apagamos de novo! Um novo blackout ali! Mas estamos aqui Phil Fanatic! Estamos aqui! Oh! Observem o voo aberto de Arthur Zun! Quem sabe faz gravada amigo! Exatamente! Depois desse blackout! Olha o drop no monstro Muro! Vocês não observaram mas foi um hack que com certeza Arthur Zun utilizou em cima de Muro pois a vantagem agora é dele! Ele cegou o Muro e cegou nós também! Ele cegou a tudo e a todos! Não pergunte como ele fez isso Phil Fanatic! Exatamente por isso colocamos essa tarja preta! Mas está ele agora na vantagem? Não! O coach style ali no tempo não está em tanta vantagem agora! Um, dois, opa! Num único golpe ele já quis fechar a outra! Aquela tarja preta foi sendo censurada amigo! Vamos deixar quieto! Vamos deixar quieto! Não vamos falar nada sobre isso! Enquanto Muro agora vai destruindo ali o peito e o ombro de Arthur Zun! Com choques poderosos! O juiz apenas observa! O juiz observa! Faz a contagem! Bota Zun para correr do outro lado! Muro! Vai ao encontro! Uh! Lindo! Pouca! A cabeça dele foi para trás! Pegou no queixo essa! Linda a reversão de Arthur Zun! Mas foi abraçado como se fosse um bebê! Uh! Espagou em! Isso deve ter destruído horas! Veja a cara de pânico das pessoas a verem Muro sobre Zun! Depois de cair de uma altura bastante considerável! Mas foi apenas duas! Menino da altura! Mas é um impacto! Uma pessoa gigante como essa! Eu não sei quantos quilos pesam! Eu não preste atenção muito na anunciação! Mas deve ter doído! Com certeza! Veja que Zun está meio torto! Veja isso! Vai ser erguido! Colocado sobre o ombro! Parece que vai ser jogado no corner! Falei cedo demais! Reversão do Zun! Reversão do Zun! Colocando ali Muro! Atacando o ponto fraco de todo gigante! Ele que também assiste o Cavaleiro do Zodíaco! Atacando as pernas do gigante! Que faz ali novamente o contra-ataque! Faz a reversão! Saiu mais uma vez Zun! Mais uma vez Zun! Saiu atacando as pernas! Nuno parece que sentiu! Zun ao invés de aproveitar a vantagem! Não perde o impacto não! Uuuu! Nossa! Foi pra trás ali! Ligante não levanta mais! Foi uma boa estratégia de Zun! Eu imaginei que ele estava pecando ali no ataque! Mas na verdade era tudo uma preparação! Se afastou para acertar o drop kick no joelho! E ao invés de aproveitar a vantagem está deixando Nuno e se recuperado! Ih! Ele soltou os cabelos! Ele soltou os cabelos! A voz continua a mesma! Mas os cabelos são uma outra história! Zun agora de pé! Ele falou agora e me levou um comercial das antigas para não ficar quieto! Mas essa foi a parada mesmo! Ah sim! Mas vê os cabelos! Eu tô ligado! A voz dele continua a mesma! Mas os cabelos! Exatamente! Escuta amigo! Exatamente! Veja como ele continua atacando ali a perna de muro! Ele ali se achando um velhadeiro Heartbreak Kid! Veja isso! Mas o público não cumpre a ideia! O público está ali observando! Não olha ele com aquela muxiba ali do lado do braço! Ah! O público olha! Muro já está de pé meio mancando mas está de pé! Arthur vai atacando a perna machucada! Vai atacando aquela machucada consegue a vantagem sobre muro! Pode ser que o combate termine agora! Pode ser! Uh! Linda joelha! Pegou em cheia amigo! Linda ajoelhada! Vai para o pin! Um! Dois! Não! Veja a força de muro! Mesmo cansado o muro jogou de longe ali! A força de muro! Arremessa ali o cabelo do zoom! Atacando as pernas! Agora deu ali um estompe! Uma pisada na cabeça de muro! Vai para cima! Vai para o corner! Subiu na terceira porta! Preparou ali a cotovelo! O cotovelo! A cotovelara virar! Vamos ver! Voou! Opa! Nossa! Estou no meio do peito dele! A ponta do cotovelo! Dois! Não! Quase! A ponta do cotovelo no meio do tórax! Com certeza poderia ter machucado seriamente o lutador! Foi um ataque um tanto quanto negligente ali de Arthur! Mas o muro já está de pé! Com as pernas ali! Opa! Ele falou! Põe ali na mochila ali! Fazendo um momento de cair! Como se tivesse um campo verde! Num parque não! Ele está tentando sufocar ali o muro! A questão é que o muro é muito grande! E Arthur não consegue chegar! Apesar de ser um pouco alto! Também não consegue chegar até o muro! Ele está tentando fazer! Acho que esse muro cair! Vai ser o pior caminho! E aí vai aí! Que que é? Que que é transformar o muro em... Não! Essa é aquela do muro de verde! O que é essa mesmo? Uma piada! Uma piada histórica! Malfeita! Malfadada! Tal como um ataque de Zunin! Veja isso! Já está no chão! Agora o muro vai colocar ele para correr! Colocou ele para correr! O que vem por aí! É o Clint Stine chegando! Oh! Apagou! A Zunin, amigo! A perninha dele foi em pé! O Big Boot ali via Sedex! Chegando direto no rosto de Zunin! Vai perder de cara com o muro! Opa! Essa foi boa! Essa foi boa! Essa foi boa! Essa foi boa! Essa foi legal! Conseguiu sair ali da queda do muro! Ele vai gritando mais com o público do que com o lutador! Mais se concentrando na plateia do que no próprio combate! Veja aí as marcas da batalha das costas de Zunin! Ele vai mais uma vez tentar derrubar o muro! Conseguiu ali! Senhora, amigo! Conseguiu ali o intento! Um! Dois! Caiu o Kikikô, amigo! Caiu o Kikikô em cima! Kikikô? Calma, né? Não estava com fome! Não estava com fome, né? Enfim! Kikikô! Aí vem! Aí vem ele! Vem o Super Kiker! Vem o chute! Ele que quer ali fazer lá Michael Kick Bolton! Vai chutar! Vai chutar! Oh! E! Um! Dois! Três! Acabou! Fim de luta! Acabou! Limpida fatura muro! Depois dessa eu imaginei que fosse vir ali um super chute de Arthur Zunin! Mas o muro desabou! Hã? Hã? É! O muro desabou sobre Zunin! A casa caiu! E a vitória de muro! Caramba! Peraí meu sol de juiz amigo! Ele não quer nem saber! Muro não quer nem saber! Destruindo ali a tudo e a todos! Cuidado câmera! Cuidado câmera! Cuidado câmera! Isso é fácil! O muro completamente grosseiro amigo! Grosseiro! O muro foi grosseiro! Veja isso! A pobre criança quer falar com ele! Ele não quer saber de amigos! Ele não quer saber de nada! Ninguém! O Zunin está ali cagando de medo! Grande muro! Certamente você não vai conseguir adicioná-lo no Facebook! Esse é o seu capacete! Ele levanta ali o seu capacete! É lá Shao Kahn! Ele vai indo embora! Carregando ali a sua toalha de mesa! Enfim! Boa estreia Jimmy! Boa estreia Fio Fanáticos! O que vocês acham? Ele vai dar com a estreia! Enfrentou Arthur Zunin um zoeiro contra o muro! E o muro saiu vencendo! O muro caiu sobre o Zunin! Verdade! Foi o penúltimo combate do Fio Fight Club! Ocorrendo no dia 30 de março Fio Fanáticos! Apenas o último combate! Para finalizarmos esse evento! Fiquem ligados! Dia 12 de julho agora! Nós temos o próximo evento! Seleção Natural! Nos vemos lá! Eu sou o Joe Cool! E eu o Jimmy Coelho! Até a próxima Fio Fanáticos! Aquele abraço! Tchau!